Música Então gente, pra ouvir mais alguns relatos e histórias aqui da Vila Militar A gente vai conversar um pouco com o Sr. Alcides, que foi comandante aqui do 7º Batalhão também Tudo bem com o Sr. Alcides? Tudo bem, graças a Deus Conta um pouco pra gente aí da sua história, sua origem, sua ligação com a Vila Olha, eu sou filho de ferroviário, neto de ferroviário Meu avô, Alcides Werneck, ele era maquinista e veio pra cá no início da década de 30 Ele veio pra Bom Despacho, saiu de Divinópolis e veio pra cá Meu pai era funcionário da rede ferroviária Meu tio era funcionário, eu tinha um tio também que era funcionário da rede ferroviária E um tio que era militar da banda de música, aqui do 7º Batalhão Então tem essa ligação Na verdade eu nasci em Pitangui, nas margens da rodovia, onde tinha uma turma no povoado de Brumado Mas logo em seguida eu vim pra cá, que meu pai foi transferido pra Bom Despacho E eu fui criado aqui na Vila Gontijo E a gente brincava nesse trajeto aqui, né? A Vila Militar, o Esplanada, a Mata, que isso aqui é todo o nosso local de atuação quanto criança Sim, e aí o senhor tem então essa ligação, apesar de não nascer aqui O coração basicamente é Bom Despachense, a gente pode considerar, né? E sua família aí teve então uma relação com a ferrovia e com a polícia Isso E qual que é a relação de fato da Vila Militar com a ferrovia? A Vila Militar é o seguinte, a ferrovia, quando ela se instalou aqui o escritório da Estrada de Ferro Paracatu Aqui era um local central, era um escritório regional onde tinha as casas dos funcionários E logo mais ou menos, chegando no ano de 1928, 1929, houve um problema sério com a Estrada de Ferro Paracatu Porque ela não conseguiu fazer a transposição, um túnel que ia fazer aqui na Serra da Saudade Que ligaria essa região ao Triângulo Mineiro E esse obstáculo é assim, tão difícil que a empresa até desistiu E acabou que a rede, essa Estrada de Ferro Paracatu, foi encampada pelo Estado Quando ela foi encampada com o Estado, ficou esse espaço ocioso E esse espaço então, ele foi doado para o Estado E o Estado trouxe para cá o 7º Batalhão de Caçadores Mineiros Na época chamava dessa forma Foi em 31, julho de 31, 1931, que o 7º Batalhão foi instalado aqui Chegaram aqui, a tropa vindo de, a grande maioria de Belo Horizonte E começaram a colocar em ordem a vila militar Na época que eu era criança, que eu nasci em 1973 Então, mas eu vim na década de 70, eu lembro, falavam de regime militar e tal e coisa Mas as coisas aqui eram muito tranquilas Nós não tínhamos assim, nós tínhamos uma liberdade muito grande aqui dentro E nós brincavamos aqui, eu lembro do porão do batalhão, nós tínhamos um pavor Porque o batalhão, aquele porão onde tem aquelas grades, ficava fechado O senhor contando aí como a vila era cheia de gente aqui o tempo inteiro Quando o senhor nem era militar, o senhor já frequentava A gente pode pensar que a vila foi importante para os militares Mas também para a população de Bom Despacho no todo, né? Com certeza Porque todo mundo entrava aqui, brincava aqui Exatamente, e não só as crianças, igual nós estávamos falando aqui Que isso aqui era um paraíso para a gente Não só as crianças, porque o batalhão, ele tinha a banda de música E também tinha até um conjunto musical E os eventos do batalhão eram coisas que a sociedade prestigiava Então tinha aqui bailes, e eram coisas lindas, maravilhosas Um pouco dessas histórias do porão, aí me veio aqui na cabeça a questão da mata Tem ruínas na mata ali, que poderiam ser de treinamento, de militar O senhor sabe alguma história? Sim, hoje, na mata, hoje nós temos um instante de tiro Que foi feito na época que eu estava aqui como comandante Nós temos um instante de tiro Construção recente Nós construímos lá também O prédio da Companhia de Polícia Ambiental Que hoje está sendo usado pelo IMA A companhia já não utiliza lá, foi transferido o comando para Divinópolis Então já não justifica mais Bom, o que que havia lá antes? Que eu me lembro Aquela área ali, era utilizada, era chamada, antigamente chamada de tiro Por quê? O tiro de guerra fazia os treinamentos seus lá Utilizavam a área, faziam os treinamentos lá Então, nessa área, tinha algumas construções Que você pode achar algumas ruínas hoje Eu lembro quando criança já Eu vi um governador e fizeram um churrascão violento ali E eu lembro dessas ruínas lá Que foram aterradas, hoje está tudo aterrado Onde estão os pés de manga em frente à Polícia Rodoviária A Polícia Ambiental, antigo prédio da Polícia Ambiental Então ali foi tudo aterrado Tinha umas valas Mas eram valas De onde se fazia disparos De treinamento Quando eu voltei já como tenente em 1984 Eu fui fazer Eu fazia treinamento dos soldados O treinamento de tiro ali na garganta do diabo Por que garganta do diabo? Porque ali também, antes de eu chegar Na década de 70, entre 70 até 80 Nós tivemos aqui uma companhia de polícia de choque Nós fomos pioneiros em Minas Gerais Com relação à tropa de choque Para encerrar, senhor Alcides O que o senhor acha da importância Da gente preservar a vila militar? O que a vila militar representa para Bom Espaço? Eu acho o seguinte História A história Ela É que Faz com que nós sejamos o que somos hoje Então Se nós não conhecermos Nossas origens Nós não vamos entender o significado O motivo por que estamos aqui Então o legado Nós temos que respeitar muito O legado das pessoas que nos antecederam Se nós quisermos Que os que virão depois da gente Também respeite O passado Porque apenas conhecendo Respeitando Reconhecendo os esforços Dos que nos antecederam É que nós vamos ter uma perspectiva boa Isso aí E valorizar Quem não valoriza seus pais Está fadado em sucesso É isso aí Eu não poderia falar melhor Do que essa fala do senhor A vila militar De vila operária A vila militar Guarda história Guarda memória E cabe a nós Bones Pachenses E a população Que nos cerca Proteger Valorizar E respeitar Todo o legado Dos nossos antepassados Deu Legenda por Sônia Ruberti